Música Música Calma aí O cara acabou de assistir uma aula e ele quer outra aula Tô acreditando nisso, você fica postando uma olhadinha picadinha Isso é sacanagem, cara O cara tá aqui, quer estudar, meu irmão Eu tô olhando nos comentários aqui Aqui, aqui, aqui Ih, um cara pediu pai, então Vai sair, vai sair Continua assistindo todos e comentando aqui Falando mal da gente Que bom pra caraca, comenta Cauê, tem muito comentário, toda semana em qualquer vídeo Ah, tá muito devagar Eu só tô vendo, só saíram poucas aulas até agora Você grava 500 vídeos Só lança curso O que que tu tá querendo com isso aí? Eu quero conquistar o mundo E o que que o aluno tem que fazer Se ele quiser adiantar as aulas Agora, nesse momento, quais cursos que estão sendo gravados? Tem possibilidade No momento que você tá assistindo esse vídeo O curso de HTML e o curso de vendas Mas vai sair um novo agora que tá sendo gravado Nesse momento, já tá sendo gravado aqui com o Ramiro O número 1 do Wordpress Que todos amam Vão ser três cursos que vão continuar andando semanalmente Cauê, a gente tá chegando a ter vídeo todo dia da semana Caraca Menos sábado e domingo, que ninguém é de ferro, né? Mas segunda, terça, quarta Sábado e domingo a gente podia fazer uma live Você passar de 8 da manhã às 8 da noite Não quero não! A gente tá preparando o seguinte Tem um monte de gente, né, Cauê? Que fala assim Ah, não, mas um vídeo por semana é pouco É pouco Eu quero muito aprender esse tipo de coisa Pensando nessa galera E pra ajudar a galera que apoia o nosso projeto O que que a gente preparou aí? Lá no site do Curso em Vídeo CursoemVídeo.com Você não conhece Talvez você já conheça Sim Além de poder tirar os seus certificados Que você pode tirar os certificados Não dá pra tirar pelo YouTube Não dá pra tirar pelo YouTube Tem que ir lá no Curso em Vídeo fazer o curso Vai no site do Curso em Vídeo Filtro certificado O certificado você pode fazer Um certificado individual Mas tem uma coisa mais bacana Pra você apoiar o projeto Ser um apoiador do Curso em Vídeo Isso aí Se você for um apoiador Além de ganhar crédito pra certificado Sim Você vai tá ajudando A fazer esse trabalho aqui A manter toda essa estrutura aqui Incentivando, motivando Você podia tá na sala de aula Podia tá Nando pra aula pra um publicizinho fechado Podia tá no teu emprego Graças aos apoiadores Podia tá roubando Podia tá matando Podia tá roubando Podia tá matando Mas graças aos apoiadores A galera que dá Que o curtida Que atende aqui O apoio da galera Você pode fazer esse trabalho e melhorar Isso aí E a gente agradece de volta Com certeza Você colabora e a gente agradece O agradecimento é Primeiro lugar Certificado Você ganha um certificado por mês Se você fizer a contribuição anual E pode parar daqui a momento também Tipo, isso é bacana Você escolhe a anuidade Ganha um desconto E já recebe no dia Doze créditos de certificado Logo de cara Isso Um ano de certificado Que você já garante aí E também assiste algumas aulas adiantadas Exatamente Nesse momento HTML HTML e vendas E o curso de como vender na internet Tem mais aulas Vai ter mais Já disponível E a ideia E vai ter mais E a ideia do curso em vídeo agora é essa É que você que é apoiador Consegue ver o conteúdo Antes de todo mundo Ah, mas eu não sou apoiador O que que eu faço? Espera toda semana Não tem problema nenhum Exatamente Tá de grátis Ó, normalmente Em média, tá O curso de HTML Tem aproximadamente Dez aulas a mais Então tu já vai ficar com dez aulas a mais E toda semana a gente vai lançando novas aulas Isso E o curso de vendas De anúncio na internet Tem aproximadamente quatro, cinco aulas a mais E já Na frente E tem uma parada maneira lá no site também Que é o Hall da Fama Hall da Fama E agora o Guanabara vai começar a agradecer A galera do Hall da Fama Isso aí Daqui a pouco vai ter umas lives no canal As lives não ficam guardadas, né? Não As lives acontecem e são apagadas Isso aí Ou fica ali vinte e quatro horas É, vai ficar um tempinho e vai ser apagado Um dia, pelo menos pra poder o pessoal ver que foi agradecido, né? Sim, sim E na verdade é o seguinte O Hall da Fama não é obrigatório, tá? Ah, não, mas eu quero colaborar Um dia, ter dois aulas por dia Nossa É Eu tô bolando as ideias aqui, ó Não, o Cauê tá com as ideias maneiras Ó, tô com uma ideia aqui, ó Vou botar o Python 4 Já tô aqui no cangote do Guanabara Tá mesmo Tô com um possível parceiro aqui Com boas ideias Não é cobrando de brigar, não É boas ideias Tão pensando aqui no curso de inglês pra TI Isso aí Tá? E cara, bota teu comentário aqui Qual curso você gostaria que tivesse? Show Show de bola Qual curso você gostaria que a gente vai correr atrás? Que a ideia é essa A gente vai chegar lá Show de bola Então, ó Pra você ser um apoiador Você pode acessar esse link que tá aparecendo aqui Ou você pode acessar cursoemvideo.com E lá em cima tem lá Seja um apoiador Apoie o projeto Alguma coisa assim É só você ir lá Pô, não tenho dinheiro Como é que eu faço? Pô, pelo menos dá um like aqui no canal Isso aí Se inscreve Se inscreve Me diga aí Me diga Me diga Indica pra pessoas O mais legal é isso, Cauê Também, verdade Grupo de faculdade Todo mundo Pô, tô ferrado em Python Olha aqui, ó Assiste o curso desse cara aqui Esse cara vai te ajudar Me ajudou, vai te ajudar também Você pode colaborar Ajuda eu Ou dessa maneira Tô sem dinheiro Tô sem grana Colabora dessa maneira Vai na rede social Marca a gente Eu sempre reposto Lá, bota o arrasto pra cima E é isso aí Beleza, meu povo? Então, a gente se vê aí Nas próximas aulas Você que é apoiador Não Você já vai lá na tua área fechada Na área VIP Você já vai ter aulas novas Obrigado pra você que é apoiador Ih, pô Gratidão eterna Obrigado Pô, Renato Vamos agradecer essa galera aí Vamos fazer esse finalzinho Então você fala um nome Eu falo outro Da galera que já tá apoiando Os top lá do Hall da Fama Desde o início A galera que tá há mais tempo aqui Isso aí Gabriel de Carvalho Obrigadão Diego Trindade Matheus Henrique de Souza Eduardo Doege Luan Carlos Passos Sábio Machado Rodrigo Pini Paulo Ribeiro Juliano de Moraes de Lima Carlos Uchoa Refelipe Rigon Fernando Pérez Fernandes Caio Morsan Muito obrigado Bruno Machado Tácio Salles Luiz Felipe Eduardo Farinha Gui Barreto Guilherme Augusto Anderson Lomena Mena E Jean Quinielin Dos Santos Rafael Moreira Tem mais Tem muito A gente vai botar mais uns outros aqui Todos esses A gente vai agradecer um pouquinho Isso aí Vai lá no... Obrigadão Valeu Vocês são ótimos Ajuda o canal Mas onde é que tá essa galera É só você acessar Curso em Vídeo.com E vai lá em Hall da Fama Tá lá em cima Isso aí Vê lá todo mundo que tá apoiando E seja mais uma dessas pessoas Vem com a gente Obrigadão Tchau Tchau